Música Queiras, Criador amado, abençoar, guardar e protegeres a todas as mamães e papais do mundo, nossos valentes terrenos, personagens que moldam em nosso ser o caráter e a honra, eles que são nosso espelho e representam as pisadas que muito provavelmente nossos passos seguirão. Dá a eles, ó Deus, sabedoria, sobriedade e serenidade, a fim de que bem conduzam seus lares, tendo em sujeição e obediência às suas famílias, sempre, claro, primando por nos admoestarem em tua sã doutrina e a temer ao teu santo e adorado nome. Eterno Criador, sabemos que aqui na terra os homens criaram um dia especial em homenagem a cada um de nossos valorosos genitores, chamado de o dia dos pais e o dia das mães. E isso é muito bom, pois nessas datas meditamos um pouco mais na importância de cada um deles e no que representam para nós, sempre selando essa comemoração com um presente ou uma singela lembrança a eles entregues com toda a pureza do nosso coração. No entanto, Senhor, ensina aos que ainda os têm fisicamente que eles devem ser amados, abraçados, beijados, respeitados e honrados todos os dias e que o maior presente que eles querem de seus filhos é que levem uma vida de valores plenos e legítimos, lançando nos canteiros da sociedade em que vivem as sementes da honestidade, porque será das famílias, ó Senhor, que teremos a real noção e projeção do mundo no qual teremos e viveremos no futuro. Consola, ó Deus Altíssimo, aqueles que já não têm mais consigo seus amados pais, fazendo-os lembrar que eles são heróis e heroínas que já venceram as suas batalhas. Mas o legado que deixaram é uma memória viva do quanto foram importantes e essenciais na vida dos que ficaram e agora vivem da saudade. Tristes pela perda daqueles que tanto lhes foram caros, porém felizes pela joia que tiveram por um tempo junto a si. Tudo o que te pedimos e desde já te agradecemos, ó Senhor glorioso, é em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina por todo o sempre. e desde já te agradecemos, ó Senhor. Legenda Adriana Zanotto